Nossa graça, vai viajar? Não, pobre não viaja. Quem viaja agora era Maria fazendo um Globo Report. Isso daí é as coisas do Moacir, tá? Fala pra ele pegar a vazada aqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia. Agora vai ficar sem teto? Só viu aquela frase que opinião é igual bunda? Então guarda a tua. Gracinha! Oi, gente! Oi! Obrigado, minha filha. Gracinha, eu já saí da prisão, estou aqui. Você me perdoa, amor? Ah, pra porra. Eu, hein? Ô, mãe, presta atenção. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele, é isso mesmo? Uma geladeira. Que tá igual uma prisão. Que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha, Gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada. Não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem! Paia, vambora. Vamos meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai pechar pra nós. Vamos meter o pé. Vambora, vambora. Ô, Graça, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida. Não tem problema. Porque se não molhar, diz o pé, não saberás que a tempestade passou por ali porque estavas de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Essa sandália é o quê? É Mateus, versículo 7. Me leva, passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei, você sabe, já era. Tudo ainda é pouco. Se eu rir, não, não é? Se eu rir, não, não é? Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Bueiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma. É isso que elas não fazem. Porque depois tem uma chuva dessa, aí eu vou ter que descer esquibunda aqui com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente... Agora, meu Deus do céu, e a British? Cadê a British? Aí depois essa British vai se envolver numa enchente, aí vão querer pegar ela, fazer coisa ruim que vai achar que é o monstro do lago. Sara, para! Falou! Falou sim! Falou sim! Falou! Você falou! Cara, eu não falei por mal, Sara Jones! Falou sim, bicha venenosa, sanguessuga. Será que você tinha que ser, Maico? Querida Geralda! Veja quando que Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda? Por isso que ela não chega no finalmente da biologia e não vai fazer história. Como vai? Ô, mãe! Perguntei pro Maico se eu tinha engordado. Sabe o que ele respondeu? O que é? Que ela estava redondamente enganada. Redonda, é a senhora sua mãe. Para! 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 Vem aqui! Para! Não falei da senhora não, mãe! Desculpa! Para de rodar, porra! Tem labirintite! Não foi da senhora, foi da mãe dele! Porra, tá vendo tudo rodando? Tô me mijando! Para, mãe! Fica sabendo que eu tô de dieta, tá? Eu chá de dieta até sexta-feira. Parei porque chega final de semana e a gente come de tudo, né? Uhum! Comi até o salgadinho. Salgadinho? Comeu salgadinho? O salgadinho. Que salgadinho? Qual salgadinho? O pagodeiro. O quê? Meu! Eu vou contar. Mentira! Dezembro de 87. Tá. A gente estava na associação atlética ali, aí chegou, aí ele falou assim, Lua, vai! Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela! Iluminou? Ele botou o catinguele lá dentro. Bela história, adorei! Bela história! Obrigada! Não sei se interessa a vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirúvio. Que bacana! Sucesso! 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 Olha, graças a Deus, viu filha? Nossa! Eu acendi até vela, sabe? Não. Tava preocupada. Rezei até pra eles não te confundirem com o animal. Sério? Uhum! Acendi até vela. Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar. Não, tranquei a porta pro teu pai. A porta pra vocês tá sempre aberta. Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo. Anjo? Tá bom. É bolo? É bolo. De milho? Posso levar dois pedaços? Corta um, pede um anjo e partiu em dois. Mãe! Como é? Eu vou lá pra fora. Aí, ó. Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein? Não tá falando nada. Então eu quero silêncio. Eu vou sair. Se eu voltar a ouvir um piu, eu vou... Ó! Tá, mãe. Tá. É! Piu! 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 Para, mãe! Vai ajudar? Vou cortar a metade aqui. Pois não? Oi. E aí, graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a minha mão na tua cara. Não sei, tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó. Isso daí é gel de cabelo. Ah, é bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entretação. Mas você tá estressada, querida? Tô, tô estressada, me deixo. Tô percebendo. É, me deixo. Tô vendo que a falta do moacir já começou a fazer efeito, não é? Não, não é falta do moacir, não. Eu não enxergo mais minha chubaca, minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você, que é minha amiga, minha vizinha, 10 reais. 10 reais? 10 reais. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra mim e pro santo. É pra pagar a promessa do moacir assumido. Ah, então peraí que eu tenho uma simpatia pra te dar, que ela é maravilhosa. Não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba, vai desencalhar? Eu tenho que subir, que eu tô ocupada. Tá bom. Tchau. Olha lá ela. Nossa, ela tá surdinha que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. O que que é isso daqui, gente? É uma camisa de homem? Meu Deus, camisa de homem. De homem? De homem, né? Vem cá, você não tá achando que isso daqui é o tamanho do moacir, não? O tamanho do moacir? Tu tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem. Cê deu o pé na bunda do moacir. A outra lá, Geralda, é solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros, eu não gosto dessas coisas não, mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Tem um fogo incubado que quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o teto solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, moacir? Olha aqui, Graça. É melhor você ficar sabendo de uma vez por toda pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa, tu engolir um ovo, porra? Ah, que palhaçada, moacir. Por isso que a Geralt tava cheia de coisa das compras. Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, Graça. Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro Moacir. Aham. É, eu cozinho e ele faz a salada. A salada. Só cuidado na hora do salpicão que vai ficar te devendo. Não sabe de nada. A salada. A salada. A salada.